É gente, uma boa tarde pra vocês, não posso dizer se é uma boa tarde depois da notícia dessa. Esses dois malas sem alça aqui não deixam sentar aqui, né? Esses dois malas aí, ó. Cara, eu tô ficando já injuriado aqui, mas vamos lá na notícia. É isso aí mesmo, essa bagaça aí, ó. Tô injuriado mesmo? Essa bagaça que vocês tão vendo aí, ó. Não precisa esquentar a cabeça com o Natal esse ano, que não vai ter. Não sei o que o Papai Noel arrumou aí, ó. Acho que ele deve ter chambrado umas e outras aí, né? Tomado uns gadernal com querosene adulterada aí. E, ó, tá aí. A notícia é essa. Esse ano não vai ter Natal. Papai Noel foi preso. Tentei entrevistar, mas o velho não tava nem falando nada com nada. Tá bom? Então, ó, fica aí pra vocês uma boa tarde e desculpe. Mas esse ano, ó, acabou. Não tem Natal. Até a próxima. Tchau.